E aí meus amigos seguidores da turma do Quadriciclo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é bem curtinho, mas é muito interessante para você que está do outro lado da tela ficar sabendo, beleza? Antes disso, eu gostaria de fazer um pedido muito especial para todos vocês aí. O canal está muito próximo de atingir 100 mil inscritos, falta muito pouco, menos de 500 seguidores e você pode me ajudar a atingir essa marca incrível. Convida aí toda a tua turma, se inscreve aqui no canal, chama todo mundo para participar dessa jornada incrível e emocionante junto aqui comigo, beleza? Bom, vamos falar agora sobre uma dúvida muito frequente que muita gente tem. Afinal de contas, quantas pessoas podem andar em cima de um quadriciclo? Essa é uma dúvida muito boa e hoje eu vou tirar essa dúvida para vocês aqui, beleza? Bom, historicamente, os quadriciclos chegaram ao Brasil para serem utilizados exclusivamente de maneira rural, em fazendas, sítios, no meio agro e assim por diante. Então, inicialmente, esses veículos eram projetados para suportar apenas o piloto, devido ao seu uso primário, exclusivamente em atividades agrícolas. O tempo foi passando, esses quadriciclos foram ganhando popularidade aqui no Brasil e, de fato, passaram a ser utilizados em trilhas, passeios, expedições, tudo isso levando a uma mudança abrupta do seu propósito inicial aqui no Brasil. Com a entrada das novas marcas de quadriciclos aqui no Brasil, começaram a ser desenvolvidos especificamente para atividades de lazer e aventura, assim por diante, resultando na homologação para transporte de duas e somente duas pessoas aqui nos quadriciclos. Marcas como Canaan, Polaris, CFMotos, Segway e outras passaram a oferecer modelos com capacidade para piloto e também para passageiro. Então, o que a gente chama aqui de garupa e assim por diante. Agora, vale a pena mencionar que, em relação exclusivamente ao quadriciclo Honda, o próprio manual do quadriciclo e também a etiquetinha que tem no banco, ele fala que é recomendado um uso exclusivamente para uma pessoa e não duas. Porém, entretanto, todavia, nós sabemos que os amantes do quadriciclo adaptam bancos na parte de trás, em cima do bagageiro, para tornar possível a presença de um passageiro, de um garupa, para poder andar junto com o piloto no quadriciclo Honda. Atualmente, a gente vê muito quadriciclo de turismo que tem aí com esses bancos, principalmente da marca Honda, que, aos poucos, o pessoal está até entendendo e está migrando para os quadriciclos homologados para duas pessoas. Então, em via de regra, salvo algumas exceções, a maioria dos quadriciclos aqui no Brasil, hoje, são homologados para dois ocupantes. Ficando aí, exclusivamente, o Honda 4 Trax como uma das exceções, onde tem que, de fato, ter uma adaptação e o garupa andar um pouco mais abraçadinho aí no piloto. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. É uma dúvida bacana, né? Gostaria de saber de vocês, se vocês andam, né? Se costumam andar com garupa aqui no quadriciclo, se você tem rondinha ou tem outro quadriciclo homologado, então comenta aqui e, é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, me ajuda a bater 100 mil inscritos. Vem junto comigo, compartilha com todo mundo, que, de fato, é um fato histórico aqui para o nosso Brasil, o maior canal de quadriciclos do Brasil aqui para você. Turma do quadriciclo, para cima, papai! Vem comigo! Tchau, 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 tchau!